O que é o filme de amanhã? 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 Outubro é o mês de aniversário do Tarcísio Meira, um dos grandes talentos da nossa cultura. Parabéns, Tarcísio Meira. Parabéns, autores e diretores, por tantos personagens emocionantes, divertidos, encantadores. A Globo acredita que a cultura brasileira fica mais forte quando grandes empresas se juntam a grandes talentos. Brasil, a gente vê por aqui. Viu como seu filho está bem informado? Atenção, porque vem aí superoferta somlivre.com. CD Leonardo canta grandes sucessos, uma seleção de canções inesquecíveis. Só R$ 24,90. DVDs, Teodoro e Sampaio ao vivo e Jimmy Geno ao vivo, por R$ 29,90 a cada. Livro, o grande livro de receitas de Cláudia. Só R$ 45,00. Peça agora. O atendimento é 24 horas. Ligue 3457-1551 ou acesse somlivre.com. Mundial de Fórmula 1. Neste sábado, máquinas e pilotos vão voar baixo num pega eletrizante. Grande prêmio do Japão. Vamos torcer pelo nosso Rubinho Barrichello, em busca de sua terceira vitória consecutiva. Grande prêmio do Japão, ao vivo, neste sábado, depois do Supercine Mundial de Fórmula 1. O filme escolhido pela maioria foi Louco por Você. Amanhã você vai ver dois jovens descobrindo a força de uma grande paixão. Louco por Você. Amanhã em Intercine. Pra aprender a ler, pra isso não tem hora. Aprender a ler e escrever é o início para um futuro melhor. Em todo o país já são mais de 3 mil municípios participando do programa Brasil Alfabetizado. Ligue 0800-616161 e saiba como dar esse importante passo na sua vida. Brasil Alfabetizado. A educação mudando o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Intercine Brasil. A partir do dia 18, a sessão de cinema onde você escolhe o filme que quer ver, vai ganhar um dia dedicado ao cinema nacional. Os grandes atores, diretores, os filmes que fazem a história e o sucesso do cinema brasileiro, numa sessão especial. Toda segunda, a partir do dia 18, Intercine Brasil. Brasil Alfabetizada. Brasil Alfabetizado. Brasil Alfabetizado. Brasil Alfabetizado. Brasil Alfabet сказал